Olá, o evangelho de hoje vai nos trazer o seguinte, Jesus percorria a Galiléia. Aproximava-se a festa dos judeus chamada de Tabernáculos, mas quando seus irmãos tinham subido, então ele também subiu a festa, não em público, algumas das pessoas de Jerusalém diziam, não é este aquele a quem procuram tirar a vida, toda a vida, ele o que fala em público e não lhe dizem coisa alguma, porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo, mas este nós sabemos de onde vem, do Cristo, porém quando vier ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou, ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, entretanto não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou e vós não o conheceis, eu o conheço porque venho dele e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Muito bem, gente, olha que interessante, a gente está começando a se aproximar da paixão de Jesus e Jesus já sobe a Jerusalém, daqui a pouco Jesus será preso, Jesus será condenado, vai morrer e vai vencer a morte e a cruz. Mas veja só, Jesus se apresenta como verdadeiramente aquele que vem. Ele daqui uns dias receberá um questionamento de Pilatos que vai lhe perguntar, mas o que é a verdade? Jesus não vai responder nada, como quem diz, eu sou a verdade. A gente vive a nossa vida baseada na verdade. Hoje é primeiro de abril, né? É uma brincadeira que as pessoas dizem e fazem, falando mentiras. Mas quando nós nos deparamos com a mentira, nós sabemos que realmente ela sempre nos leva a dor, ao sofrimento e à morte. Portanto, a melhor opção que nós fazemos é essa, a opção pela verdade, a opção por Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você.